Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seria E aí até que eu li o brilhante comentário aqui do David Vitor Poderia aproveitar a polêmica do alvo mais que a neve e fazer uma reharmonização dela Ele deixou uma carinha rindo ainda, né? Bom, então eu tô de saída, tá? Eu já tô saindo pra tocar com o Elia Silva Hoje eu nem ia gravar o tutorial Mas aí a gente lê um comentário desse que tem que gravar, né? Tem jeito, né? A polêmica depois você procura aí que eu não vou citar nomes, tá? Em dó maior Então é bem uma reharmonização, né? Um arranjo, né? Não vai fugir muito da melodia, prometo, tá? E essa semana ainda eu posto a cifra, tá? Porque não vai dar tempo de fazer cifra hoje, é só gravar mesmo Então vamos lá, em dó maior Dó com sétima maior, tá? Bendito seja Ré menor com sétima O cordeiro Mi menor com sétima Lá menor com sétima Ok? Deixa eu ver a letra Que na cruz Por nós Ré menor Padeceu Você vai fazer aqui, ó Um fá com sétima maior Com baixinho sol Tá, ó Padeceu E depois Você vai fazer aqui um fá menor com sexta Na mão direita, ó Viu? Que bonito Vou fazer de novo, tá? Ó É É que na cruz Por nós Padeceu Beleza? Tá? Não esquece de se inscrever no canal, ok? E o link do meu curso Se você tá com dificuldade com esses acordes aqui Link na descrição Vamos continuar Dó maior Dó com sétima maior, né? Bendito seja Ré menor com sétima O seu sangue Mi menor com sétima Lá menor com sétima Que por nós Ré menor com sétima Mesma ideia Fá com sétima maior na mão direita Sol na mão esquerda Ali ele verteu Cai no Dó com sétima maior Lembra que esse acorde Tá, ó Tá aí Sol 13 Sus 4 É um Sol Sus É 713, tá? É porque o programa Ele entende do jeito que ele tá escrevendo aí Ok? Então Cadê aqui Por nós Ali Ele verteu E aí aqui Você vai jogar aqui um Dó com sétima Dá pra fazer uma coisa melhor, né? Sol menor com sétima Ok? Pode ser assim, ó Melhor, né? E um Dó com sétima E décima E décima terceira Tá? Então eu vou tocar pra vocês Que por nós Ali ele verteu Beleza? Então, ó Ok? Cai no Fá com sétima maior Eis esse sangue lavado Mi menor com sétima Lá menor com sétima Ré menor com sétima Com roupas que tão alvação Mesma ideia Tá aqui, ó Depois aqui Tá vendo? Lembra? Mão direita Fá com sétima maior Depois Fá menor com sétima Ok? Volta pro Dó com sétima maior Os pecadores Dó com sétima maior Ré menor com sétima Ré mi dos Mi menor com sétima Lá menor com sétima Ré menor com sétima Que perante o seu Deus Beleza? Sol, su, sete e treze Já estão Dó com sétima maior Aí a gente volta Pro Sol, sus Pra chamar, né? Alvo mais que a neve Aqui A gente vai fazer Um Dó com mi, tá? Alvo mais que a neve Beleza? Solzinho natural, né? De novo, ó Alvo Tá vendo? Dó com mi Mais que a neve Sol Agora Ré menor Alvo Sol, su, sete e treze Mais que a neve Dá pra fazer Uma movimentação aqui, tá? Dá pra fazer Alvo mais que a neve Eu tô tentando Não deixar a harmonia pesada, tá? Agora deixa eu lembrar Porque eu me perdi, né? Não, não é isso não Tá vendo? Perdi totalmente aqui Porque eu não sei se eu dou risada Com o fato que aconteceu com o hino Ou se eu presto atenção na harmonia Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Ah, permanece no Dó Sim Nesse sangue Então Dó com sétima maior Permanece, tá? Dó com mi Fá com sétima maior Fá Sustenido diminuto Dó com mi Dó com sol Mais alvo Sol Que a neve Cai no Dó Sereia E faz um Ok? Então vou dar uma cantarolada Aquela enrolada, né? Por cima Você sabe como é que é o YouTube Depois eu vou fazer um vídeo Sobre o que o YouTube tá fazendo, tá? É... Provavelmente aí Vou ser forçado a fazer conteúdo pro TikTok, tá? Começar a gravar tutorial pro TikTok Porque eu posto um vídeo aqui no YouTube É... No Shorts, por exemplo Ela dá 200 visualizações Eu pego o mesmo vídeo Jogo lá no TikTok Que eu tenho 1.700 seguidor Dá 2.000 visualizações 5.000 visualizações O mesmo vídeo, tá? Então o problema não tá na minha postagem Tá no YouTube, né? Então eu te aconselho a me procurar lá no TikTok Lá aqui Provavelmente eu vou começar a gravar conteúdo pra lá Não vou deixar de gravar aqui pro canal Tá? Porque eu já tenho 160.000 inscritos aqui Não vou abandonar vocês Mas eu vou começar a direcionar meu esforço pra lá Porque o YouTube é o Titanic afundando, tá? Então fiquem espertos aí Vamos lá Eu tô usando esse piano elétrico aqui, ó Que eu não preciso dedilhar, tá vendo? Beleza? Então vamos de novo Bem facinho, tá vendo? Alvo mais que a neve, né? Aí segura Aí segura Alvo mais que a neve Ré menor Alvo mais que a neve Segura Se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Eu fiz aqui pra dar uma intenção meio blues Mas você pode voltar Só o sol susto, tá? Beleza? Mais alvo que a neve serei Você pode vir pra cá, ó Beleza? Bom, fácil, fácil, tá? Essa harmonia O restante é só repetição, ok? Faça anotações E aí vamos ver se até segunda-feira Eu consigo escrever essa cifra aqui Porque hoje eu já tô de saída Amanhã é sábado, domingo Mó correria E aí já viu, né? E aí eu posto aqui a cifra, tá bom? Lembra então de se inscrever no canal De conhecer meus cursos Que estão aí na descrição, ok? E me procura lá no TikTok, tá? Porque vocês vão ficar aqui no YouTube Do jeito que tá aqui É capaz de vocês nem ver Que eu postei esse vídeo aqui, viu? Não duvido, tá? Que ele não manda mais pra ninguém, né? Eu tô fazendo aqui só de teimoso, tá? Vou postar no Facebook também Que até o Facebook tá melhor que o YouTube Beleza, gente? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus, hein?